Estes vagões podem parecer comuns, mas servem como palco para uma peça de teatro sobre o Holocausto. Os atores já se apresentaram em 15 estações da República Tcheca desde julho, quando saíram de Praga. O destino deles é a Polônia, mais precisamente, Auschwitz. Os três primeiros trens atrás de mim levavam prisioneiros para os campos de concentração. O primeiro é um original daquela época. Para a apresentação, o grupo visitou o que hoje é o Museu Auschwitz-Birkenau. No local, mais de um milhão de judeus foram mortos durante a Segunda Guerra Mundial. Espero conseguir cantar à noite. Fiquei muito emocionada no passeio. Me apresentar aqui vai ser comovente. Numa parte da peça, listo o nome das minhas irmãs e imagino as fotos das vítimas que estão no Museu de Auschwitz. É uma sensação indescritível. A peça é uma adaptação de A Prayer for Katerina Horowitzsova, do escritor tcheco Arnust Lustig, que sobreviveu ao Holocausto. Nela, nazistas enganam um grupo de empresários judeus-americanos e também a jovem Katerina, que no final se vinga da humilhação. Enquanto os prisioneiros são obrigados a tirar a roupa para entrar numa câmara de gás, um nazista pede que Katerina dance para ele. A moça, então, consegue tomar sua arma e o mata. Um final dramático, mas necessário para lembrar o terror do Holocausto, numa jornada que continua pelos trilhos da Europa Central.